Apoio Autoelétrica Bom Jesus, Farmácia Provida, Mercado Queiroz, Manoel Lanches. Energia Solar é com o técnico solar. Financiamos em até 72 meses e comece a pagar após 6 meses. Atenção, Mirasol. Acabou os seus problemas. Precisou construir o seu empreendimento? Fale com a Mineiro Tour. Está aqui a solução. Pessoal, nesse momento estamos aqui com o Pelezinho. Está vivo, viu gente? Chegou para a gente que ele tinha morrido. Olha só, o Pelezinho passou realmente, teve aí um início de infarto, já está bem. Nós viemos aqui hoje conversar com ele e ele deixar um recado para toda a população de Mirasol do Oeste. Principalmente para os amigos que se preocupam com ele. Vamos bater um papo com ele. Bom dia, Cleitson. Bom dia a todos os amigos aí da Mirasol do Cleitson. Todos os meus amigos também. Então, Cleitson, realmente ontem pode ser uma situação, ele deu um baita susto aí. Até a população em peso aí, até comentaram que o Pelezinho tinha morrido. Mas, graças a Deus estamos vivos aqui. Mas, realmente, a situação de saúde não estava legal mesmo. Eu andei sofrendo uns infartos aí. Só que é daqueles bem complicados que a gente nem percebe, Cleitson. Esse é um tipo de infarto que vem, que você nem percebe. Os sintomas são bem fraquinhos. E por eu ser uma pessoa que não estava tendo esses problemas, nem percebia. Umas coisas bem pequenas que a gente nem percebia. Mas, graças a Deus, fomos medicados, fomos atendidos. E agora, só fazer os tratamentos corretos. Como é que está o Pelezinho hoje? O Pelezinho hoje está bem? Está tranquilo? Não está sentindo mais nada? Depois do medicamento? Depois aí dos atendimentos, Pele? Graças a Deus, a pressão está controlada. Já medimos a pressão, está controlada já. Quero aqui até agradecer ao doutor Aristide, que me atendeu muito bem. A equipe do hospital, o HSG também, me atendeu bem, que eu estive lá. Me atenderam. E agora, Cleitinho, é só manter o regime. Vou ter que fazer o regime agora. Os medicamentos certinhos. E, graças a Deus, agora vamos cuidar da saúde. Porque o janeiro está chegando e... Não é fácil, né? O Zeta está chegando, fica complicado, né? Espera aí, então, como foi o atendimento ali do hospital até chegar no doutor Aristides? Quer fazer um agradecimento especial? Fica à vontade aqui. Eu quero agradecer, Cleitinho, a equipe do HSG. Cheguei lá. Até, na verdade, cheguei lá desacreditado. Até eu nem estava acreditando que eu estava passando em uma situação tão complicada. Mas, quando eles viram a minha pressão, que estava lá em cima, a possibilidade de ter um novo infarto rápido ali, rapidamente, já me colocaram para dentro. Foi atendido. Aí, de lá, a parte da tarde, me autorizaram a ir até o cardiologista. Foi para o cardiologista. Quero agradecer ao doutor Aristide também, que fora de hora me atendeu lá. Ficou até tarde comigo lá, em observação. E agradecer, mais uma vez, a Mira do Cleitinho, por estar aqui ajudando a esclarecer. Porque, ouve-se disse, me disse, Pelézinho morreu, Pelézinho não morreu. E, graças a Deus, eu estou aqui vivo para ajudar meus companheiros e para receber meus amigos aqui em minha casa. E Mirassol precisa muito de Pelézinho. Portanto, estamos aqui. E, mais uma vez, agradecer a Mira do Cleitinho. Muito obrigado por estar esclarecendo a população. Que Pelézinho está aqui. A pressão está controlada. E, se Deus quiser, vamos ter muitos, muitos anos de vida aí em nosso Mirassol e região. Cleitinho, eu quero também aqui agradecer a Carmelúcia, cara. Que há dias que ela vinha me alertando. Botava aparelhinho de pressão quando eu ia lá na casa dela tomar um cafezinho. Pelézinho, sua pressão está alta e eu não estava nem acreditando. Quero aqui também, através da Mira do Cleitinho, agradecer de coração a Carmelúcia. E, se não fosse ela, até hoje eu nem sabia que eu estava infartando. Poderia nem estar vivo aqui para estar dando essa entrevista aqui no seu canal. E, se não fosse ela.